Música 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 Uhul! Uhul! Valeu! Vamos comigo, vamos, vamos! Vamos juntos ver outro piloto aí! Aí! Uhul! Parabéns! Mandou super bem! Aprovada como bom piloto! Saiu rápido com a Karolina, é só ligar para ela que ela já está me botando as imagens. Ai, gente, não pode deixar de fazer! E a chair, as the bells are ringing! Roman Calvary choirs are singing! Be my fear of my soul and shield! I'm missionaries and I'll follow the field! For some...